Tropa do Rex, cê é tropa do N, tropa do Rex, ponta a ponta é gente mesmo, aquele pique Tropa da Inglaterra, tropa do Rex, terra, tropa do Rex, terra, tropa do Rex, tropa do Rex, tropa do Rex Tropa do N tá aí, tropa do Rex tá aí, tal mancha o boy, semente money, o amigo o pingo Tropa do N tá aí, tropa do Rex tá aí, tal mancha o boy, semente money, e o amigo o pingo Entrou bandido, o TTO, o C3 é gente mesmo, aquele jeito Tropa, 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 tá aqui a tropa tá na rua, o pingo tá com a bala Cheques te derruba, é rechove bala, é do pé, é do da granada Pus alemão do barba, já já você perde a casa, não gosto de trem bala Aniversário do Rex, eu tô na Inglaterra O Rex é muito escrum, mano, ele é sem miséria O Rex é muito escrum, mano, ele é sem miséria Tropa da Inglaterra Tropa da Inglaterra Tropa da Inglaterra Parabéns pro Dino Tropa do Rex, meu paisão Tropa do Rex, meu patrão Tropa do Rex, amigo puro, bom de coração Parabéns pro Rex Tropa do Rex, meu paisão Tropa do Rex, meu patrão Tropa do Rex, amigo puro, bom de coração Bom de coração, de coração Mas estará onde está, mostrou disposição Passa só ou faça chup Tá do lado, lado do patrão No NPS é a melhor gestão A melhor gestão Tropa do Super Mario Os filhotes de pé no chão No NPS é a melhor gestão Tropa do Rex Tropa do Super Mario Os filhotes de pé no chão Que ele pique, que ele pique, né, paisão Ai! Tropa dos Pretim Tintintim Parabéns, meu mano, Pelezim Foi muita luta, foi muita luta pra chegar aqui No porte, no porte do pai tá o Rzinho Rzinho Tu, meu planeta, saiu de D, D, D O Marreco, sabia do Maruim Lá na Rosa também tem o Tuezim Tuezim A Espanha tá o meu Mano Bill Mano Bill Mas a guia, o dragão, vários fuzil Vários fuzil O gordão no querosene, tá aí Foi parabéns pro Mano Pelezim Troca do Rex Hoje pra gente é o dia feliz Que Deus guie, Deus guie sempre seu caminho Aquele pique, paisão Meus parabéns A tropa tá na pista Os filhotes te amam Essa é a tropa do Super Mario Liberdade pro Chachá E alô Manchar Alô, alô, aquele pique, irmão Equipe forte da Inglaterra Se tentar vai ter estresse Parabéns pro Rex Tropa do NPS O Marcola tá na voz Se tentar é muita bala Forte abraço pro Chubandi Bronzeado tá na área O Teteu, alô, o semente C3, balalala PLC3, o Bené O Léozinho, o JJ O Pinguim e o Paulada Também faz parte da tropa A Lumaninha, a Lubuzim Se tentar vai ter estresse Essa é a Inglaterra Ropa do Dinossauro Rex Essa é a Inglaterra Ropa do Dinossauro Rex Feliz aniversário Esse é o dois pés do D&B Ele que é de lado de Jurassic Park Parte da Inglaterra É o bando do Dinossauro Rex Parabéns meu mano Isso aqui é mais o Amedre Do MC Salomão Do Marcolão E do JK Tá ligado? Aí mano, parabéns Oi, hoje eu vim comemorando Mais uma data importante De um amigo muito puro De um amigo traficante Entre trampos e barranco Mó luta lá no passado Afirma o pé lá no N Lá nas partes do bancários Mano, sempre represento Desde o tempo do Olá Brantão Brantão de domingo pra segunda O mano tava pesado Na pista até de manhã O mano representou Hoje ele é a hierarquia E quer caô, vai ter caô Só saudade do Rosinha Que hoje tá com o Deus no céu Nossa guerra é sempre eterna Por fusão do Daniel Parabéns meu mano Dinu é o toque do Salomão Parabéns oi meu parceiro Oi meu amigo e meu patrão Parabéns ai meu parceiro Meu amigo e meu patrão Comunidade do N Mano, ama o senhor A de tudo do toque Infelizmente nos deixou Mó saudade dos amigos Que se foi no Morran A nossa equipe O menor de onço E nosso amigo Janjão Eu não posso me esquecer Que o mancha Chegou na rua Brotar na reta Do semente Tá ligado que o semente Machuca a pele C3 tá na pista Junto com o menor TT é o banho Prozinha Esse é o banho Pega o bebê JJ e o menor Leão Não posso me esquecer Do paulado e o maninho Três potes menor Bozim Fortemente ae pinguim Nossa tropa é equipada E bota bala pra comer Parabéns meu mano Tira Relíquia do LGP Relíquia é do TCP Nós é relíquia do Olavo Tá ligado A gente é relíquia do Olavo Tá ligado Do Gilberto e do Fernando Mané Parabéns mano Parabéns no coração Essa é uma medra E do barbola Cai do Salomão Bagulho doido Meu nozão Tá lá na pista Bonte pesado No L Banca Arena Zaqueia Equipe do meu mano O mar é pesadão Mano Equipou Os amigos Lá do Morrão E lá no L Nas partes Ois da Baixada Praia da Rosa O meu nozão Ois lá chove enrajada E se botar no LPS Vai morrer Nossa guerra interna Com fusão do PQD Cacitri, bala, tio Bande, o panzeado Tentão, semente Péreo Cê também anda pesado L, L, Z, U, J, J, U, Pinguim Aula de Umanim Não me esqueçam do Bozim Equipe forte Esse é a tropa do Espeia Que tem saudade Eternamente Oito manchinha Bonde pesado É a quadrilha Do patrão Bonde do Didi Equipe É do seu montão Tropa do Mar Eu sou da equipe do Neves E parabéns Eu vou mandar pro Mano Esse, 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 esse Esse é o Doge Esse é o Doge Do Bebê Comemora Aniversário do Dino O Mano é bandido Liberdade pro estilo Estilo Comemora Eu tô junto com o C3 Com o Tio Band Ai Tio Band Que ele pique DJ 3 Com bronzeado E o Detel Tá ligado Curitão Só em semente Ai PNC Ai Bené Velhãozinho Ai J, J Tá ligado É É A gente Guia Malupi Guia E paulada Ai Bozinha Qual é Manio